Ah, meu Deus do céu! Vamos lá, Juscelino, tudo bem, Juscelino? Boa tarde! Pulse Kicks Capture, Honda WR-V não caiu nas graças do povo e ainda tem um da Citroën que não me lembro. É o C4 Cactus, esse que você falou aí, o Cactus. É o seguinte, meu amigo, essa é a lista dos carros mais vendidos no ano passado. Primeiro lugar, Strada, Líder Absolut, HB20, assim vai a lista, vai descendo ali. Volkswagen T-Cross, Fiat Argo e olha lá o Pulse, 14º carro mais vendido do mercado nacional. Meu amigo, emplacou 50.500 unidades, você acha pouco esse número? 14º, ele ficou 1.000 unidades, menos de 1.000 unidades atrás do Renegade, que é o queridinho que vende que nem água. Ele ficou na frente da Toro, da Hilux, do Toyota Corolla, que você acha que são vendidos, né? E são realmente bem vendidos. Então, é um sucesso de vendas, é realidade esse carro. Não tem como negar, os números dizem, 50.000 unidades de um carro em um ano de lançamento, você acha pouco, nego? Não joga as palavras no vento, não, não faz isso não, senão o papai fica triste.